E hoje é dia 15 de outubro, né gente? Dia de quem? Do professor. E 2020 não foi um ano fácil, né? Pra ninguém. Mas pra essa categoria, a dificuldade foi especialmente ampliada. Com o ensino remoto, o trabalho praticamente dobrou. E os professores tiveram que dar conta de tudo. Um trabalho que, com certeza, precisa ser ainda mais valorizado. Olá, crianças! Bom dia! Os alunos da Ilda têm de 10 a 11 anos. Uma idade em que o professor tem que se desdobrar para despertar o interesse dos estudantes. Pelo computador, o desafio é ainda maior. O grande desafio desse momento é levar o conhecimento para o aluno e o entendimento de como se fosse uma aula presencial mesmo. Não deixar que a aula online traga dificuldades para o entendimento do aluno, não é? Então nós fazemos com muito carinho, com muita programação, com muita... Como que eu vou te falar? Com muito respeito ao aluno que vai receber e responsabilidade no nosso trabalho. A aula de educação física também teve que ser adaptada. A distância ingrata nesse tipo de situação. Você não consegue tocar no aluno, não consegue trocar no indivíduo, realizando a verdadeira correção que é necessária. Não consegue exatamente explicar para ele o que é direito, o que é esquerdo, porque principalmente, às vezes, a câmera do aluno está posicionada de uma forma e ele te enxerga de outra forma. Para o dia do professor de 2020, não faltam motivos para comemorar. A pandemia os transformou, tornou-os mais fortes e resilientes. O professor voltou para a sala de aula, o professor precisou voltar a estudar novamente e ele foi vencendo cada etapa, ele foi vencendo cada desafio. Então, hoje, hoje eu falo assim, os professores, eles são vitoriosos devido a todo esse processo de medo, de busca e agora chegamos à conquista. A tarefa do ensino-aprendizagem este ano tem um significado mais abrangente. Alunos e professores tiveram que se reinventar. Está tudo bem diferente do habitual, mas a preocupação com a qualidade da educação é até maior. A figura carismática, comunicativa e tão impactante na vida de todos nós, ganhou contornos e status de super-heróis, aqueles que atendem a todos e superam qualquer adversidade. Eu acho que eles terão boas lembranças, carregarão pela vida toda, boas lembranças de todos os professores que estão convivendo com eles neste momento, que é um momento histórico para a vida de todos nós. Eu acho que isso entra para a história mesmo. Eu acho que eles terão boas lembranças.